Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, já vai deixando o seu like aí no vídeo, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, pois aqui no canal nós temos vídeos todos os dias para deixá-los informados. Dois meses depois da barragem de Brumadinho se romper em Minas Gerais, uma nova barragem na cidade de Barão dos Cocais, também em Minas Gerais, está em alerta máximo pelas autoridades, devido ao grande risco de também se romper. Essa barragem que é da Mineradora Vale, a mesma da tragédia de Brumadinho, a sirene de alerta da barragem tocou nessa madrugada e a cidade teve que ser evacuada às pressas. Os moradores da cidade de Barão dos Cocais, que tem cerca de 32 mil habitantes, tiveram que ficar à madrugada na rua, com medo da barragem se romper. O nível de segurança da barragem, que estava em 2, foi para 3, e acordo com a Agência Nacional de Mineração, o nível 3 significa rompimento ou risco eminente de romper. A prefeitura de Barão dos Cocais informou que não houve rompimento. Muitos moradores não dormiram e passaram a madrugada inteira na rua, com medo da barragem. A empresa Vale divulgou uma nota e informou que a medida é preventiva e foi tomada após uma auditoria independente informar a Mineradora que a barragem tem condição crítica de estabilidade. O que você achou da notícia? Comente aí embaixo. Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal. E aí